Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? No passo a passo de hoje, nós vamos aprender a fazer um porta-documentos com zíper. Gente, é uma pecinha super fácil de fazer, super rápida. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu comentário, a sua curtida, se inscrevam aqui no canal e compartilhem os nossos vídeos. Agora, chega de enrolação e vamos para o nosso passo a passo. Pessoal, na folha de sulfite, eu já cortei a medida de 14 por 18. Então, é 14 por 18 de altura, certo? Aqui, a parte da aba da nossa peça é 14 por 11 de altura, porque depois nós vamos encaixar ela aqui, tá? Então, vai ficar 14 por 11, certo? E aqui, 14 por 18. Na parte menor, que é 14 por 11, eu vou usar a minha régua com raio de 5 cm, vou apoiar aqui, ó, posicionar aqui e vou arredondar essas bordinhas de cima. Se você não tem essa régua aqui, pode usar qualquer objeto arredondado. Feito isso, agora eu vou dobrar essa parte da aba, desse jeitinho aqui, e vou cortar esse canto, certo? Já cortei a nossa aba e ela ficou desse jeitinho, pessoal. Olha que legal! Vai ficar uma pecinha incrível. E vamos separar os nossos materiais. Pessoal, esse daqui vai ser o tecido principal. Já cortei ele na medida de 14 por 11. Ficou, ó, certinho. Mas eu não vou arredondar aqui por enquanto, tá? Eu já estruturei ele aqui na manta R1. Quem tiver entretela, pode usar entretela ou nylon acoplado. Na parte de baixo da nossa peça, eu também já cortei na medida de 14 por 18. E já estruturei aqui na manta R1, tá? Eu já cortei um pouquinho maior e agora eu vou cortar o meu tecido principal aqui da parte de baixo, na medida de 14 por 18. Já refilei os tecidos, deixando eles estruturados aqui na manta R1 e cortados na medida certa. O nosso pequenininho, que é a parte da aba, já está cortado, só não está arredondado ainda, tá? Aqui na parte do corpo da nossa peça, na parte de baixo, também já está na medida de 14 por 18. Cortei quatro pedacinhos de tecido, o mesmo tecido. Pra dar um acabamento mais bonito, eu vou usar o mesmo tecido do acabamento para o zíper, tá? Então, são quatro pedacinhos de 4 por 4. O meu zíper, pessoal, eu vou passar primeiro o cursor aqui e depois eu vou cortar ele, tá? E já estamos com todos os materiais separados, o nosso molde também e vamos começar a montar essa peça. Primeiro de tudo, eu vou passar o meu cursor aqui. Esse zíper, pessoal, tem 18 centímetros de comprimento por enquanto. E vamos passar o nosso cursor. Já cortei a bordinha aqui da parte da esquerda, entro primeiro com a parte da direita, venho até aqui e puxo ele pra baixo. Já passei, ó, não ficou aquela barriguinha, já está certinho. Agora eu vou cortar ele com 11 centímetros. Já cortei o meu zíper e agora ele está com 11 centímetros com o cursor já. E a primeira coisa que a gente vai fazer é um sanduíche pra fazer os acabamentos. Vou pegar aqueles pedacinhos de tecido, vou virar aqui, ó, frente com frente, tá? Desses tecidos. Coloco aqui nessa lateral o nosso clipezinho. Do outro lado, a mesma coisa. Ajeito bonitinho. E vamos fazer uma costura agora aqui nas duas bordinhas. Desse lado aqui também. Feito as duas costuras, agora eu vou puxar o meu tecido aqui pra fora. Vou vincar bem essa parte, né, que fica da dobrinha, dos dois lados. E vamos fazer a costura de pescado. Estico bem e passo a costura. Do outro lado, a mesma coisa. Prontinho, já temos o nosso acabamento. E essa parte da sobra, eu já gosto de cortar, pessoal. Ó, corto aqui na lateral, certo? Depois viro e corto a outra lateral. Olha que legal que fica. Pessoal, então já temos o acabamento, o zíper e o acabamento já estão prontos. A parte do corpo na parte de baixo da nossa peça, a parte de cima. E agora, o que que eu fiz? Cortei um forro, esse daqui vai ser a parte do meu forro, do bolsinho, do zíper, tá bom? Então, eu cortei ele na mesma medida do nosso tecido principal, ó. Mesma medida, 14, deixa eu pegar aqui, 14 por 18, certo? E só por segurança, eu vou passar uma costura nessa bordinha aqui, em toda a volta do tecido, só pra segurar ele aqui na minha manta, tá bom? Já passei a costura de segurança aqui na bordinha, agora eu vou dobrar essa peça e encontrar o meio. Essa aqui é a parte maiorzinha da nossa peça. Ó, fiz um piquezinho aqui e vou fazer a marcação do nosso zíper. Vou juntar aqui, ó, costura com costura e vou fazer essa marcação aqui, ó. Vou dar um piquezinho, gente, bem pequeno mesmo, tá? Pode fazer isso com a caneta, que até facilita mesmo, ó. Bem pequenininho, certo? Agora, eu vou juntar aqui, ó, pique com pique. E ficou assim, posicionei bem retinho, bem certinho aqui na parte de cima, certo? Agora, eu passo uma costura aqui de segurança. Cuidado pra não costurar o nosso cursor. Prontinho, e ficou assim por enquanto. Agora, eu pego a minha parte do forro, que é o mesmo tamanho dessa parte de baixo, posiciono aqui. Se o seu forro tem estampa, é frente com frente, tá bem? Então, vamos lá. Posiciono direitinho nas laterais e na parte do topo. Assim. Viro pelo lado da manta e faço a costura. Deixa eu ver, meu cursor tá aqui, ó. Tem que tomar cuidado. Chego aqui, pego meu cursor, jogo lá pra frente. E pronto. Agora, eu vou abrir esse tecido, jogo o forro para a lateral aqui de cima, né? Pra parte de cima. Jogo ele lá pra trás. Desse jeitinho aqui. E vamos fazer a costura de pês-ponto. Aquela costura bonitinha. Ó. Bem bonitinha. E olha que graça que vai ficar essa peça. Agora, vamos trabalhar aqui na parte de cima com aquele tecido que é o da aba. A parte do espalco é da aba, tá? Fiz um piquezinho aqui também, nessa parte do zíper. E fiz aqui também, ó. Pra encontrar o meio dessa peça. Agora, eu vou posicionar, ó. Pique com pique, certo? Assim a nossa peça não fica torta. Certo? Ó. Pode ver que aqui nas laterais tá tudo certinho. Agora, o que a gente faz? Vamos passar uma costura. Aqui, ó. Nessa parte de cima do zíper. Cuidado com o cursor. Prontinho. Pessoal, ficou desse jeito aqui, ó. Certo? Agora, o que eu faço? Puxo essa parte de cima. Opa, agora não. Eu pego essa parte aqui, ó. Do forro. Jogo aqui pra cima. Desse jeitinho aqui, ó. Bem certinho, tá? Pontinha com pontinha aqui. Coloca um clipezinho. E agora sim, eu vou fazer a costura bem rente aos dentinhos do zíper. Vamos lá. E toma cuidado novamente com o nosso cursor, gente. Prontinho. Olha como ficou. Pessoal, agora eu vou separar, ó. A parte de cima e a parte de baixo, certo? Então, eu vou fazer a costurinha de pês-ponto aqui agora, ó. Nessa parte aqui, tá? E vamos lá. Uma costura bem bonita. Pronto. E ficou desse jeito. Olha que coisa mais linda que vai ficar essa peça. Pessoal, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos, hein? Eu vejo que muitas pessoas aqui assistem o canal e ainda não são inscritas. Então, já vou pedir pra você aí, ó, que tá assistindo o vídeo, deixar sua inscrição. E aqui na parte de trás, ficou desse jeito, pessoal. Pessoal, temos o nosso bolsinho. Olha que legal. Muito bacana, né? E por enquanto, ele está assim, ó, aberto aqui. Mas depois, nós vamos fazer uma costura e vamos fechar esse bolsinho nas laterais. Pessoal, observem que agora eu cortei a parte do meu forro bem maior, tá vendo, ó? Cortei maior que essa parte aqui, ó, principal, certo? É assim mesmo. E se o seu tecido de forro tem estampa, é frente com frente, certo? Pessoal, já peguei a minha caneta, posicionei aqui, ó, na parte de cima, que é a parte da aba, posicionei o nosso moldezinho e risquei aqui a parte da aba. Vocês podem fazer isso direto também, pegar o cone, né, ou algum objeto arredondado e fazer isso aqui direto, certo? Agora, o que a gente faz? Vamos passar uma costura em toda a volta. A gente vai começar aqui na parte de baixo. Eita, minha caneta tá falhando. Ó, nós vamos começar aqui na parte de baixo, vamos costurar, vamos dar a volta aqui, voltar pra cá e finalizar aqui com retrocesso. Retrocesso no início e no final, porque nós vamos desvirar essa peça. Então, se você não fizer retrocesso aqui, ela vai desviar na hora que a gente estiver virando, né? Isso vai dificultar bastante o nosso trabalho. Então, é mais fácil já fazer o retrocesso aqui. E a medida que a gente vai usar é uma medida de um pé de máquina, um centímetro. Isso não vai interferir aí no resultado final da peça. Pessoal, já estamos finalizando essa peça, hein? É super rápida. Dá pra fazer em minutinhos. É super rápida. E aí? É super rápida. É super rápida. É super rápida. É super rápida. E por enquanto, a nossa peça ficou assim. Olha esse acabamento aqui do zíper. Não parece um zíper que foi embutido, pessoal? Fica muito bacana, né? E esse resultado aqui é incrível, gente. Eu fui lá no ferro e já passei pra desamassar a peça, tá? Virei as bordinhas aqui para o lado de dentro, onde a gente desvirou essa peça, né? Agora, nós vamos passar uma costura de pês-ponto aqui. Pessoal, já fiz a costura de pês-ponto da abertura. Agora, nós vamos fazer uma dobra. E pra fazer essa dobra aqui, nós vamos fazer uma marcação. Vou usar a minha caneta fantasminha, porque depois ela apaga com o ferro, certo? Daqui dessa costura de pês-ponto, ó, desse finalzinho aqui, nós vamos marcar 3 cm aqui pra cima. E vamos riscar, tá bom? 3 cm. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Vamos marcar 3 cm, certo? E agora, o que a gente faz? Vamos puxar essa parte aqui lá pra cima. Ó. Nós vamos puxar. Vou encontrar, ó, onde está a minha marcação. Deixa eu clarear pra vocês verem melhor. Temos a marcação aqui, certo? Então, esse finalzinho aqui da nossa peça vai ficar centralizado ali mesmo. Deixa eu colocar aqui um clipezinho. E nós vamos ajeitar essa parte das costuras, tá? Ó, vamos colocar tudo pra dentro aqui. Que depois nós vamos passar a costura aqui, certo? Aqui do outro lado, a mesma coisa. Vou encontrar onde está a marcação e vou posicionar. Com a manta R1, fica um pouquinho grosso sim, pessoal, tá? Mas com o nylon acoplado e com a entre dela, vai ficar bem fininho. Então, ajeito aqui, ó. Tudo bonitinho. Aqui do outro lado também. Quem quiser, vai lá no ferro de novo. E ajeita tudo bem certinho. Pessoal, e por enquanto, a nossa peça ficou assim, ó. O zíper aqui pra trás, aqui a lateral e a parte de cima. Vamos prender super bem aqui, tá? Pra ele não ficar torto, não ficar errado. E nós vamos passar a costura por aqui, ó. Vamos começar aqui, dar a volta e terminar aqui. Pessoal, e por enquanto, está assim, tá? Nessas partes aqui, ó, que são mais grossas, eu fui ajudando a minha máquina girando o volante dela, tá bom? Porque é bem grosso mesmo, então pode quebrar a sua agulha, tá? Mas se você estiver usando nylon acoplado ou entretela, você não vai ter esse problema, não. Agora, pessoal, nós vamos colocar os botõezinhos aqui, tá bom? Vocês podem usar o botão de... aquele botãozinho de plástico, ou podem usar também o botão com rebite duplo. Já coloquei os clipezinhos nessas laterais aqui, pra deixar ele bem certinho, pra gente poder colocar os botões aqui. Pessoal, a marcação eu vou fazer aqui, tá? A marcação da parte do meio, é só dobrar a abinha aqui, encontrar o meio e colocar o botão. Essa parte aqui eu não vou mostrar, porque eu já faço isso em todos os vídeos, tá bom? Então, é só marcar o meio aqui, coloca o botão aqui nessa aba e aqui, ó, pela parte de dentro. E temos o nosso resultado, pessoal. Olha que coisinha mais linda! É uma carteirinha super fácil de fazer, fica uma gracinha, cabe bastante coisa. Aqui na parte de dentro, eu coloquei os cartões, tá bom? Mas cabe também a identidade e a carteira de motorista. Ela é super espaçosa, ó. Aqui na parte de baixo, ela vai até aqui, tá? E aqui na parte de fora, vou mostrar pra vocês, ó. Aqui na parte... tem que passar, viu, gente? Pra ela não ficar, ó, com essa abinha aqui subindo, tá? Nem passei ainda. Mas aqui, nessa parte aqui de trás, fica esse zíper que parece um zíper embutido, né? Fica muito legal. Já coloquei, ó, dinheirinho aqui na parte de trás. Já coloquei as moedas. Olha que bacana, gente! Olha o espacinho! Muito legal essa peça, né? Eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Compartilhem lá no Instagram se vocês fizerem essa peça, tá? Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Um beijo, até o próximo passo a passo!